Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, tô aqui na Fiat Daruja em Campinas e vou mostrar pra vocês esse Pulse Audace Turbo 200 2024 ele que é a versão simples com motor turbo, né? Então com motor turbo o Audace é o mais simples, o mais completo é o Impetus, tá? Com motor turbo 1.0, né? Abaixo tem as versões drive com 1.3, seja manual ou automática e a S-Design também é 1.3, tá? Esse carro aqui tem um custo-benefício muito bom então no panorama geral de carros ali até 120 mil esse carro aqui é perfeito também, viu galera? Porque o valor dele é 118.990, tá? Ele na cor preto esse prato aqui tem um custozinho a mais aí de 1.990, tá? Mas mesmo assim o carrinho é bem bacana ele é bem completo, tem multimídia, tem tudo e o melhor é que o motor é turbo, né? Então 1.0 turbo, extremamente econômico e a caixa de câmbio bem confortável CVT, tá? Então as trocas bem simulam, né? Trocas, porque não existe CVT, é dificuldade mas isso dá um conforto imenso, né? Quando a caixa é CVT, tá? Bom, vou deixar o contato da Dani na descrição então quem quiser qualquer carro da marca pode chamar ela no WhatsApp Conjunto óptico na frente é tudo LED então luz baixa, alta, somente certa que é convencional, tá? O DRL bem bonito, parte superior Esse detalhe aqui no cinza, né? O ímpetus tem aqui em cromado, tá? Aí combina com a logo Mas assim, esse aqui eu acho bem bacana no cinza também A única coisa que não vai ter aqui é o neblina, né? Aí o prateado, parte inferior As rodas são 16, pneus 195, perfil 60 Rodas bem bonitas, inclusive Diamantada com cinza, tá pessoal? Aí ó, Good Air Pneuzico, Good Air E... ó Então tem os apliques aqui, por baixo do carro, por completo Os retrovisores são no Black Piano Com repetidor de centro A chave, ela é presencial Daí aqui tem o botão, média abertura por presença, né? Então, tanto aqui quanto do lado do motorista Rack de teto cinza Então combina com a parte superior aqui, né? Em cima dos faróis Olha aí, ó Luz de posição atrás LED Na verdade a lanterna aqui é toda LED, tá galera? A seta também LED Então é um carrinho bem bacana, bem completinho, né? Sensor e câmera de estacionamento atrás Tem esses trator aqui com imitação de saída de escape, né? Então os detalhes em cromado Que dá uma aparência mais esportiva A estatura Pulse e Audacity Turbo 200 O 200 quer dizer o Newton, né? Então 200 Nm de torque Que... Que é o destaque do motor turbo, tá? Aerofólio super casado com o carro também Esguicho, limpador, desembaçador aqui atrás Aqui na porta, então Acabamento prateado Esse detalhe aqui um pouco mais escuro Combina com o painel, né? Por completo Da iorla lá, ó E aqui também, né? Todos os vídeos elétricos Função um toque aqui presente Na descida, tá? Deixa eu ver o de trás também É, tem também isso Porém só na descida, tá galera? Ah não, na subida tem também Ela tem na subida também Então todos os vídeos com função um toque Aqui, apoio macio Olha aí, airbags no banco E os da frente Banco com regulagem de altura O destaque aqui do banco É esse acabamentozinho aqui Nos laterais, né? Então, tanto na frente quanto atrás Volante com base achatada Todo no couro Daí tem as aletas pra reduzir Passar a marcha Aqui tem o volume, né? Estação de rádio, né? Cada lado tem sua função aqui Então aqui na verdade é a estação de rádio Na esquerda e na direita é o volume, ó Bem legal aqui atrás Daí tem piloto automático convencional E cruz e contra Aqui é o piloto automático E aqui é o limitador, tá? Aqui o esporte, modo de condução Então quando aciona Aparece a bandeirinha ali E o carro vai girar mais, né? O RPM vai subir mais E a resposta vai ser outra, né? Muito mais bacana No momento necessário, né? Não que o carro não dê tudo No momento que você der a kickdown, tá galera? Porque esse carro tem um botãozinho Kickdown também Então você Com o pé lá embaixo Ele tem um leve botãozinho Lá no fundo Quando você aperta Ele é como que você acionasse O modo esporte Então ele vai entregar tudo do carro Pra uma ultrapassagem Não precisa ficar colocando O modo S toda hora Seria só num momento De você ficar brincando mesmo Andar forte mesmo E ficar na intensidade máxima Do conjunto, né? Daí o modo esporte Você deixaria acionado Aqui então Acendimento convencional, né? E ali o limpador Porta-objetinho Botão do start-stop aqui O volante Ele tem regulagem de Altura, tá? Só altura Aqui mais acima Então tem o Para-sol com espelho Dos dois lados As iluminações Presentes aqui Individual E o rebatimento do retrovisor É simples aqui, tá? Vale ressaltar, galera Que, ó O apoio corre Com porta-objeto interno Dois porta-copos A chave Muito bacana Tá? Vocês podem ver aqui Que tem partida remota Então o carro é bem completo mesmo Eu falo Um custo-benefício muito bom No valor Até 120 mil, né? Trocas manuais aqui também Carregamento por indução USB do tipo A e do tipo C Bom Aqui vocês podem observar Que tem ar-condicionado E é diferente aqui Então quando está colorido Ele está modificando A temperatura Que inclusive começa ali Nos 16 graus E quando ele está branco É que ele está Regulando a ventilação, tá? Controla de tração Para desligar Aqui apagar Desligar o Na verdade o ar-condicionado, né? O apagar tela é aqui, galera Off Aqui tem dois off, né? Aqui é do ar-condicionado Aqui é da tela Tela, bloqueio das portas Deixar mudo Eliminação ali Aqui na multimídia É o seguinte, pessoal O que eu gosto É que vindo aqui, ó Você personaliza Desde que você quiser Na frente Por exemplo, o ar-condicionado Também É que Como eu falei Mexe por aqui Ou aqui na própria Própria multimídia Então Vindo aqui você Modifica tudo também Temperatura em si A ventilação, né? Onde vai jogar o ar Então O ar-condicionado Ele tem vários tipos De acesso facilitado Então na verdade Eu vou deixar outro aqui na frente Vou deixar, por exemplo O percurso A Então você tá mexendo lá Na verdade Você tá Dirigindo, né? Você não precisa nem vir Só aqui Caso não deixe o ar-condicionado Na frente Você pode vir até aqui em cima Ele já vai direto No acesso da temperatura Tá? E são duas opções De regulagem Tá? Então você pode deixar O que você quiser ali O que eu gosto É isso aqui, galera Então tem a câmera Com fácil acesso Não precisa acionar ré Pra ele ir direto Pra câmera Isso é bem legal Além de outras opções Aqui na parte superior Tá? Vale ressaltar, pessoal Que aqui tem As músicas O ar-condicionado em si, né? Aqui tem também O pareamento do celular E aqui Tem Configurações Então de tela E tudo mais Controles Percurso Muita informação Bem bacana Tá? Aqui no computador de bordo É o seguinte Ele marca 220 Esse carro dá 180 190 de final Tá? O 0 a 100 é bom também, né? Como eu falei A resposta de carro turbo É bem bacana Porque ele tem eficiência Em baixa rotação, né? Carros 1.0 Normalmente a turbina é pequena Então a saídinha Que é o legal Ele tem uma Puxadinha legal No comecinho Do RPM, né? Não lá no talo Então isso possibilita Mais consumo E o desempenho Até bom Pra retomadas Em Baixa velocidade Então aqui Velocidade Então marca 220 O RPM ali Marcação de temperatura Combustível Velocidade no digital central Aqui tem speed limit Que é o limitador Efeito sonoro Esse aqui é o na prática, tá? Então esse limitador Ele vai cortar a aceleração Mesmo você acelerando Esse outro limitador Ele só vai emitir O efeito sonoro Se você acionar ele Então ele Ah, fez o efeito Você só ficou alerta Você pode continuar acelerando Que ele vai continuar subindo Os quilômetros por hora, tá? Aqui Mais abaixo Peraí pessoal Aqui Aí Mais abaixo Tem economia de combustível Então parte de trip A B Vale ressaltar pessoal Que é sempre conjugado Com o Computador de bordo Então a multimídia Você zerando Aqui No computador de bordo Ele vai zerar Na multimídia Tá vendo? E agora aí no trip B Você vindo aqui Em trip B E zerando através daqui Da multimídia Ele vai zerar No computador de bordo Então a resposta é instantânea Zerou em qualquer um dos dois Ele já passa a informação Para ficar sempre Os dois conjugados Tá? E aqui embaixo Galera Tem informações do veículo Então Turbo Potência Força G Muito legal essas coisas aqui Horas do motor Temperatura da transmissão Do óleo Revisão E aqui A tensão da bateria A rádio E mensagens que não há Tá? Configurações aqui Então Aqui ó Tem algumas informações Então autonomia Para você deixar ali Nos cantos Né? E aqui dá para você Deixar do outro lado Também galera Então superior Direito Você deixa ali Outra coisa aqui Bem legal isso aqui Tá? Bom Agora vamos lá Para a parte de trás Vou deixar um pouquinho A parte do Descanso a pé Né? Ó Aqui atrás então Que repete É A cor né Aqui dessa Da maceneta Não tem um revestimento Aqui O banco Destaque é o seguinte Recorte 60 por 40 Ou seja Rebate separado Esse pedaço daquele Todos em coisa de cabeça Com regulagem Estilo vírgula Espaço Vamos lá Eu tenho 74 Tá regulado para mim O banco da frente Vocês podem ver Que dá mais ou menos Um espaço É bom Para a categoria Eu acho ok Tá? Iluminação aqui Mais acima Porta revistas Na direita E USB Ali mais abaixo Aqui no porta-mala São 370 litros Daí tem as fixações Dos dois lados Né? Iluminação mais acima Porta sacolas Também dos dois lados Vale ressaltar Que o step aqui Ele é do estilo Fininho Tá? Ferramentas aqui Mais abaixo Tampa também Carpete Fixação dos dois lados Tá? Então assim Porta-mala 370 Tá ótimo Para a categoria O tamanzinho do carro Aí Proposta dele Eu acho que o espaço Ok Tá? O carro é muito grande E 1.0 Fica pesado Né? Daí A resposta não é legal E outra O desenho do carro É bonito Ele fica tudo conjugado Né? Até as rodas Fica meio que na medida Não fica Um carro grande Para a roda pequena Ele fica Bem perfeitinho Motor 1.0 3 cilindros 12 válvulas Turbo Com injeção direta E usa corrente de comando Esse motor aqui É o mais rápido Dados 1.0 A resposta de aceleração Do pulso Ela é bem bacana Tá galera? Esse carro faz 0 a 100 Na casa dos 9.4 segundos Com velocidade final Em 190 km por hora Um Nivus Por exemplo Ele tem um 0 a 100 Na casa dos 9.9 Aqui é mais rápido Que o Nivus O Nivus Que tem o TSI Os motores de TSI Também são excelentes motores Porém o pulso aqui Consegue ser mais rápido Que o Nivus Também galera É Esse carro pesa 1.237 kg Tá? Então assim Esse motor aqui Tem uma potência Ele é o mais potente Da categoria Então Dos 1.0 Então 130 cv Então não Ou 125 cv O torque É 20.4 kgfm Em ambos combustíveis Isso a 1.700 rpm Tá? Caixa de câmbio CVT Que simula 7 velocidades ali E a tração dianteira Né? O outro tópico Muito bom do carro É o consumo Então assim Na prática Se você olha Essa ficha técnica E comparar com 1.3 Né? Das versões mais abaixo É bem parecido Porém Na verdade Na teoria aqui É bem parecido Só que na prática O 1.0 turbo Da versão Audace ou Impetus É mais econômico Tá galera? Então Aqui na ficha Diz isso aqui 14.4 Mas 16 km por litro Na estrada Andando de boa É coisa facílima De fazer Tá? Muito fácil de fazer Então Isso na gasolina Na estrada Etanol 10.2 Na cidade 8.4 E Etanol E 12.1 Com gasolina Certo? Então é isso aí Muito bacana Visto aí pra vocês Quem gostou Deixa o like Inscreve e comente Agradeço a todos E aguardo vocês Pra um próximo vídeo Valeu